A agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou nesta segunda-feira a nota da dívida do Reino Unido de AAA para AA. O comunicado da empresa aponta o Brexit como principal causador do rebaixamento. A agência afirmou que o desenlace do referendo leva a um marco político menos previsível, estável e efetivo. Segundo a S&P, o rebaixamento reflete os riscos de deterioração acentuado das condições externas de financiamento. A agência também ressaltou os riscos para a integridade constitucional e econômica do país por causa de um possível referendo escocês sobre a independência. Outra empresa de classificação de risco, a FIT, também rebaixou a nota do Reino Unido de AA+, para AA. A agência afirma que a saída da União Europeia terá um impacto negativo sobre a economia britânica. A agência afirma que a saída da União Europeia terá um impacto negativo sobre a economia da União Europeia terá um impacto negativo sobre a economia e econômica. A agência afirma que a saída da União Europeia terá um impacto negativo sobre a economia e econômica.